O que é isso? Não, não, não. Ah, sim. Agora está funcionando. Ok, ok, obrigado, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Não sei se eu falo português ou inglês. Tá bom então, vou começar falando português, tá bom? Então gente, eu vou lançar um álbum daqui a pouco e vou cantar umas músicas pra vocês. A primeira chama Engano ou Desengano. E eu vou fazer uns loops de vez em quando então. Quando eu faço o loop, a gente tenta não fazer barulho. Pra dar certo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então essa música é sobre isso, eu chamo engano ou desengano Então é sobre não dar, espero que vocês curtam Engano ou desengano É assim Engano ou desengano Entenderam? Faz comigo uma vez, um novo Comunico é só dizer Tô tentando conviver Com a sua forma, nova forma Dessa vida que arrombou a porta Não é só mais A e B Tô chegando até um D Me explica como faz pra ler Por trás de tudo que predicar Seu vocabulário Que eu ainda não decifrei Tô vivendo o intensivo de você E é quase impossível não acontecer Outro O que? Comigo! Engano, desengano, engano, desengano Desengano, desengano, engano, desengano Desengano, engano, desengano, desengano Desengano, engano, desengano, desengano Desengano, engano, desengano, desengano Desengano Comunique é só dizer Tô tentando conviver Com a sua forma, nova forma Dessa vida que arrombou a porta E o seu vocabulário Que eu ainda não decifrei Tô vivendo o intensivo de você E é quase impossível não acontecer Outro Eu ainda não decifrei E eu ainda não decifrei Tô vivendo o intensivo de você Tô vivendo o intensivo de você E é quase impossível não acontecer Outro Engano, desengano, engano, desengano, desengano Engano, engano, desengano, engano, desengano, engano... Desengano! Obrigado! Obrigado. Então, Bom, minha dica se você quiser experimentar uma relação com mais do que uma pessoa é que você realmente precisa estar prontos, certo? Você precisa se conhecer. Primeiro, você precisa começar antes de ter mais pessoas. Porque você não pode ficar misturado. Essa relação não acabou. Na verdade, eu tive um palco no meu olho e eu a rompí. Eu tive que estar em cinco dias em um hospital. Então, amor é perigoso, cuidado. A próxima música é chamada Meu Melhor. Eu fiz isso no começo da pandemia. Eu fiz no começo da pandemia. E sabe, sobre aquela ansiedade de você não saber o que vai acontecer. Então, essa música é um pouco sobre você aceitar o seu medo e aceitar que você pode ser a melhor versão de você. Vamos ver, tem um loop de novo. Vamos ver se vai dar certo. É difícil com muita gente. E aí, vamos ver se vai ser. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai ser. Vamos ver se vai acontecer. Vamos ver se vai acontecer. Tchau! Vamos lá Olha pra mim Vem me contaminar Já exterminei Os males da rotina Diariamente O anseio pelo novo Misturando com o pânico De perder Tudo que eu criei Como a vontade de você As referências na TV Aquele livro que eu não li E as melhores receitas Que eu nunca fiz Mas agora eu sei Tô pronto pra te ler Jogo fora a minha máscara E boto o meu sorriso Caio no seu ritmo E danço na cara Do medo de ser O melhor que eu posso ser Será que a gente tenta cantar junto? Tem duas vozes Vamos fazer Peraí, vou mostrar pra vocês A primeira é assim Esse lado daqui Vai fazer assim A segunda voz aqui Mais aguda Olha pra mim Vem me contaminar Já exterminei Já exterminei Os males da rotina Diariamente O anseio pelo novo Misturando com o pânico De perder Tudo que eu criei Tudo que eu criei A vontade de você As referências na TV Aquele livro que eu não li E as melhores receitas Que eu nunca fiz Mas agora eu sei Tô pronto pra te ler Jogo fora a minha máscara E boto o meu sorriso Caio no seu ritmo E danço na cara do medo De ser O melhor que eu posso ser Vamos fazer mais uma vez, vocês! Vai! Oh, 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 oh Mais um! Oh, 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 oh Só vocês! Ah! Aê! Obrigado! Ah! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Obrigado! Tem, essa próxima música Agora eu vou tocar a música Que a gente lançou hoje Com a minha banda Com a Faba É Chama Venus É com a participação Da Aline Weerley E do Icaro Silva cantando Tem um vídeo também Que a gente vai lançar Semana que vem Tá muito linda A gente compôs Essa música juntos Eu, Aline e Icaro Tenho uns três anos E a gente Nunca deu certo de fazer E agora rolou Então tô muito feliz Então, essa música Que eu vou te dizer em português Para vocês que não falam português É chamada Venus É sobre a vagina E também a feminidade É mais calminha, hein? Vamos lá É assim, ó É Pussy power Atenção Debaixo dessa saia O que tem Tem batucada Mimosa É a flor de quem tem Cheia de graça Dançar o samba O coco chachá De a bossa nole Que coxa Mais linda Mais cheia De graviola O gosto dos lábios Cor de rosa Ó Eu quero ver Você balançar Eu quero ver Você balançar Eu quero ver Você que nem um lençol Que tá no varal De um lado pro outro Esperando secar Que é pra poder deitar Debaixo dessa saia O que tem Tem batucada Mimosa É a flor De quem vem Cheia de graça Dançar o samba O coco chachá De a bossa nova Sabe já Vão lá Eu quero ver Você balançar Eu quero ver Você balançar Eu quero ver Você que nem um lençol Que tá no varal De um lado pro outro Esperando secar Que é pra poder deitar Eu quero ver Você me puxar Eu quero ver Você me puxar Eu quero ver Você que nem um satélite Cuja gravidade Cede ao planeta natal Vênus Vênus Gruta, fruta, flor Vênus Fruta do amor Vênus Gruta do sabor Vênus 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 Eu quero ver Nós fizemos isso em 2015 para o Carnaval das Culturas. Você conhece o Carnaval das Culturas. É uma música, é um samba, é chamado Saudade auf Deutsch e é em alemão. Sim. Eu come de Brasil, eu falo um pouco de alemão, tenho uma surpresa, um pequeno música para você. Hoje vou cantar, amanhã não sei, eu esqueço ontem e eu desculpe de seu cilindro. Oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi oi oi. Eu sou saudade em inglês Oi, oi, oi Oi, 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 lere Como se dizem? Saudade em inglês Nós caminamos juntos Eu e... Como você se chama? Eu e outros E eu falo, por favor, porque eu não comecei de alemão Hoje é uma grande língua Então, meu amor Meu amor Oi, oi, oi Oi, 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 lere Vizagman, saudade ao vitor Oi, oi, oi Oi, oi, lere Vizagman, saudade ao vitor With me Tudo bem? Tudo bom? A destra Rapid sleep Viver mais Vou comprar Tudo bem? Tudo bom? A destra Rapid sleep Vou comprar Mais uma Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A destra Rapid sleep Viver mais Vou comprar Oi, 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 oi Oi, oi, lere Vizagman, saudade ao vitor Oi, oi, oi Oi, oi, lere Vizagman, saudade ao vitor Void Vocês sabem como é? Saudade, que é como eles falam? Sehnsucht Mas não é a mesma coisa, né? A gente não... Ok, eu tenho mais duas músicas para vocês, vocês aguentam? Eu tenho uma, que é em inglês, pode ser? Ok, então essa música This song, I'm gonna speak in English It's about, you know this Romantic vision of love That when you meet someone You see everything, even the bad things that are gonna happen You know, so you see the kids that you're gonna have You see like the kids leaving already You see the fights that you're gonna have So this song is about this romantic vision of love That's why it's called Ella and Louie Like Louie Armstrong Darken, oh dark Open my window Sun and oh sun Let it shine I've been so long Singing no melody Rain has been falling Falling on me I wonder if someday I'll meet you up Tuesday We'll be riding my bike And drinking some wine Come with me We could be Strolling in Paris Dancing in Cuba Singing some blues In old New Orleans Come with me We could be We could be eating some pasta In a piazza in Rome Smoking a hashbite In old Mahakash We could count down the stars Sleep with each other Write us a letter Wondering where we would be Twenty years from now I'll bet you'll be drinking I hope I'm successful Our kids will be grown They'll leave us alone We grow old together I'll help you stand up You'll give me your hand I'll help you remember All the fun we once had 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 Oh, the fun we once had Oh, the fun we once had We could count down the stars Sleep with each other Write us a letter Wondering where we would be Twenty years from now Okay, so I'm going to use now a playback So you check a bit How is the production of the album That I'm going to release This song Is very special for me Okay, this song is called Não tem misterio Okay It's about You know when you get So anxious That you close yourself Because of your fears You close yourself And you don't see the person That is right there In front of you Giving you strength So this song is about Look at me I'm here And there is no mystery Because if you just connect to me It's going to be alright So let's see I hope you like it No, David's letter Let's go So weird to use my phone On the concert Lembro de onde eu venho Tatuado no peito Com as letras do passado Mais que as suas plantas Estive crescendo Já não caibo No teu quarto Deixa eu te dizer Já não tem mistério Sempre que estiver comigo É pra valer Olha bem pra mim Sente o indelével Falta o que te faz Querer Ser mais E me querer Não esconda o medo Sinta tudo E veja Que você é Tanto sofrimento Mostra o gosto inteiro Da alegria em ser vivo Deixa eu te dizer Já não tem mistério Já não tem mistério Já não tem mistério É pra valer Deixa eu te dizer Já não tem mistério Sempre que estiver Sempre que estiver Comigo É pra valer Olha bem comigo Sente o indelével Falta o que te faz Que será É pra valer Sente o indelével E não tem mistério O que será É para valer Antes de vocês A mh A mh A mh B A mh Sente o indelével A mh Mh A mh A mh B A mh Obrigado Vocês são as primeiras pessoas a escutarem isso Tem mais uma Tem mais uma, então Vocês querem mais uma? Tá, essa vai ser Uma participação da Aline também Aline Willi, que é uma amiga minha Essa próxima música chama Não se controla A história dela é o seguinte É sobre o amor, né? Mais uma música sobre o amor Porque o amor, ele é essa coisa Que ele arrebata e que não se dá pra se controlar Então, a nova música fala que ele desestabiliza Mata e fertiliza Tudo ao mesmo tempo, não se controla É uma mensagem de texto, na verdade De uma amiga Ontem te vi cantar E te amo Ontem te vi cantar E te amo mais Ontem te vi cantar Mas você às vezes para no meio E fica aqui Me sangrando de carinho Sentimento gigantesco Que sufoca O paradoxo da vida É de uma violência Sublime Desestabiliza Desestabiliza Mata e fertiliza Tudo ao mesmo tempo Não se controla Desestabiliza Mata e fertiliza Tudo ao mesmo tempo Não se controla Não se controla Não se controla Estou Tão desajustado Meu passado e meu presente Me cantaram ontem Lado a lado Estou Tão desajustado Meu passado e meu presente Me cantaram ontem Lado a lado Lado a lado Não saiu gente Não saiu gente Lado a lado Desestabiliza, mata e fertiliza Tudo ao mesmo tempo, não se controla Desestabiliza, mata e fertiliza Tudo ao mesmo tempo, não se controla Não se controla, 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 não se controla Obrigado Agora vocês querem ouvir a Marina Sena? Amor, eu te deixei Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver Ela é minha irmã Brincadeira Gente, é isso, esse foi o meu show pra vocês Muito obrigado Então, é muito legal se vocês puderem me seguir lá no Instagram É Danilo Chin, com dois M's T-I-M-M, Danilo Chin A minha banda chama Aquafaba, tem essa música Venus Spotify, Danilo Chin, tá lá E Aquafaba também Vocês vão me ajudar então? Escutar quando sair Obrigado